Guilherme de Oliveira Lann tinha 34 anos. Ele foi assassinado na frente da esposa e das duas filhas. Em depoimento, a esposa do médico contou que os dois buscavam as filhas na casa da sogra após assistirem a um show. A família já estava dentro do carro quando um homem apareceu, sacou a arma e atirou contra Guilherme Lann, que caiu ao lado do veículo. O crime foi na Avenida General Malê, no bairro Rio Branco. O homem fugiu e a polícia trabalha para identificar o suspeito. Segundo familiares, o médico recebeu algumas ameaças de morte durante a semana por um aplicativo de mensagens. O celular dele deve ser analisado pela perícia. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu aos ferimentos. A gente não descarta, obviamente, nesse primeiro momento da linha de investigação, a hipótese de latrocínio. Mas em razão de algumas peculiaridades do fato, e também em face do veículo, que era uma caminhonete de alto valor, não ter sido subtraído. Também não haver nenhuma narrativa no sentido de ter sido dado uma voz de assalto, ou mesmo que qualquer outro bem pertence de valor da vítima, com carteira e relógio, tenham sido subtraídos. E em razão também da dinâmica desenvolvida pelo executor, tudo leva a crer que realmente trata-se de um homicídio, de uma execução, de alguém que sabia que naquele momento ele estaria naquele local.